Um dia, o povo inglês acordou protestante, por Gustavo Corção, publicado no Globo em 23 de setembro de 1976. Trago ainda hoje, e ainda motivada pelo Affair Lefebvre, uma interessante contribuição de Jean de Tour, publicada em François, no qual a situação do bispo francês é comparada à do bispo inglês John Fischer, único opositor ao de Henrique VIII, que levou seu testemunho até o martírio. Eis o resumo daquela longa e dolorosa história. Em 1535, John Fischer, bispo de Rochester, foi executado por ordem de Henrique VIII, entre aspas, defensor da fé, porque, único entre os prelados ingleses, recusou a transformar a missa, que é a renovação do sacrifício da cruz, num simples serviço de comunhão. Em outras palavras, foi ele o único a se opor à protestantização da igreja da Inglaterra. Protestantização que se estabeleceu sorrateiramente depois da morte do último obstáculo. Abre aspas, o povo, vendo que as caras eram as mesmas, julgou que a religião não mudara. Feche aspas. Interrompo Jean de Tour para resumir seu texto num susto aplicável a toda a atualidade católica. Amanhã ou depois, o povo católico do mundo inteiro, na sua brutal e mole maioria, acordará protestante. Ou nem sequer acordará. A nova religião das conferências episcopais ou do homem que se faz Deus, segundo a lógica interna da mudança perpétua, que os tolos tomam como manifestação de vitalidade quando, na verdade, são sinais de desmoronamento e de morte, essa nova religião em perpétuo devenir depressa atingirá as mais desordenadas formas de protestantismo. Não conseguindo sequer manter as formas mais altas e tradicionais da reforma. No ponto em que se acha o fenômeno, essa igreja ainda reclama para si o Papa eleito na religião católica. Um Papa diminuído pela colegialidade que já renunciou ao báculo e já se desfez da tiara. Não estamos exagerando, nem gracejando, mas observando três fatos de brutal objetividade. A troca do báculo, sinal de autoridade e de governo, por um bastão de peregrino, o desaparecimento da tiara em torno da qual se tecem as mais variadas suposições, e a hipertrofia das conferências episcopais, tudo isto converge para um sombrio prognóstico. Teilhard de Chardin lançou uma fórmula que não tem sentido nenhum na sua fenomenologia. Abre aspas. Tudo o que sobe, converge. Fecha aspas. Ao contrário, onde a lei da matéria se sobrepõe à do Espírito, é mais acertado dizer que tudo o que cai converge. No caso, vemos em todas as tendências da outra igreja uma convergência para baixo, uma naturalização do que era sobrenatural, de uma democratização do que era hierárquico, de uma protestantização do que era católico. E isto, tudo se passa sem parecer acordar as consciências do povo adormecido. Amanhã ou depois, as conferências episcopais julgarão desnecessária a eleição de um novo Papa. Para quê? Caberá aos católicos que permanecem católicos o encargo de restabelecer a continuidade interrompida. O Eferle-Fevre terá servido para alertar as consciências dos bispos ainda católicos, ou se perderá na tempestade apocalíptica que já se anuncia. O autor do artigo publicado em François continua nestes termos. Abre aspas. Seu crime é exatamente o mesmo que o de Fischer. Ainda não lhe cortaram a cabeça, mas não é impossível que este ancião morra de tristeza depois da decisão tomada pelo Papa. Tudo é obscuro numa fé, Dom Lefebvre, que parece mais uma escamoteação. Proíbe-se, Dom Lefebvre, de celebrar a missa, de administrar os sacramentos e de pregar. Mas por quê? Ninguém o esclarece. Será porque ele diz o Pai Nosso e o Credo em latim? Porque mantém a liturgia tradicional? Prepara seminaristas como eram formados há apenas 20 anos atrás? Nenhum ato de acusação foi publicado. Parece que ele reclama o não ter aceito as orientações do último concílio, o qual, aliás, tinha explicitamente afirmado que não era doutrinal, mas pastoral. O crime de Dom Lefebvre seria, então, o de se apegar à tradição de Santo Tomás de Aquino e do concílio de Trento, sobre a qual a igreja viveu mais de 700 anos. O mínimo que se pode dizer desse Papa é que é um personagem ondulante e diverso. Um dia, declara as coisas mais santamente tradicionalistas, as quais todos os Lefebvre da cristandade poderiam subscrever. No outro dia, afirma que ele, mais do que ninguém, tem o culto do homem. No século XIV, havia um Papa e um Antipapa que se excomungavam mutuamente. Hoje, tem-se, por vezes, a impressão que o Papa e o Antipapa estão unidos na mesma pessoa, pelo modo com que a dita pessoa sopra o frio e o calor. Somos sempre mais impiedosos com os irmãos ou parentes próximos. O Papa, que várias vezes recusou receber Dom Lefebvre, que o condenou sem ouvi-lo, recebe assintosamente o Sr. Gromico, que é ateu, representa o Gulak e que pertence ao governo que, há 60 anos, persegue os cristãos. Não acompanho o paralelo traçado por Jean de Tour, entre o caso Fischer e o caso Lefebvre, porque, para imaginar a possibilidade de uma canonização, é preciso, previamente, confiar na continuidade da Igreja Católica militante. Não me parece provável a canonização de Dom Lefebvre, mas parece-me certa a ideia de que, desde já, sua mansa e inabalável permanência seja no céu, festejada pela alegria dos santos e dos anjos. Hoje, sem atrevimento, talvez possamos dizer que haverá igual ou maior alegria no céu, pelos justos que perseveram até o martírio, embora sem efusão de sangue por falta de coragem dos seus perseguidores.